2 canudos aqui na horizontal, para facilitar, eu aconselho você a passar cola centraliza, ver onde vai dar o meio dos canudos, vamos trabalhar com pares, eu coloquei aqui 2 na horizontal, agora eu coloco mais um par na vertical, vou fazer uma cruz aqui, eu vou trabalhar com mais 2 pares, então eu vou trabalhar aqui com 6 canudos, passei cola aqui, eu vou colar, se você quiser utilizar cola quente, ela é mais rápida, agora nós vamos começar a fazer a trama para o início da peça, pode fazer canudos menores, esse daqui eu fiz na agulha número 2, e cortei a tira com 8 cm de largura, vou começar a fazer a trama cruzada, como a trama cruzada usa 2 canudos, então eu vou um de um no outro, pego 2 canudos, aí depois eu vou inverter as pontas, e começa a colocar os pares, nessa inversão de pontas que eu fiz, um canudo passa por baixo, o outro automaticamente fica por cima, aí depois eu vou inverter, vou pegar os 2 pares, e vou cruzar as pontas, pegando sempre de 2 canudos, sempre daquela dica para você, que toda a trama, ela termina onde ela começa, para você não perder onde ela começou, você coloca um pedacinho de fita adesiva, coloca nos 2 canudos, porque nós vamos separar eles agora, então eu sei que eu vou terminar a minha trama, aqui nesses canudos aqui, cruzei, agora, como o vaso é pequeno, eu posso já abrir, então eu vou começar a tramar de 1 em 1 agora, eu estava pegando de 2, agora eu pego de 1, de 1 só, eu vou pegando e já vou posicionando eles, olha lá, peguei de 1, vou pegar o outro, sempre cruzando as pontas, acabando o canudo, eu passo um pouquinho de cola aqui, vou acrescentar mais um canudo em cada ponta, aqui eu vou dar a quantidade de voltas que eu vou precisar para o fundo, como é pequeno, não precisa ser um fundo muito grande não, agora eu vou pegando de 1 em 1, até atingir o tamanho do fundo que eu vou precisar, então para levantar, o que eu faço aqui, pode ver que está reto, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de trabalhar de frente com a peça, porque aí eu consigo ver o que eu estou fazendo, eu gosto de fazer isso porque automaticamente aqui a mesa já me ajuda a deixar isso na posição que eu vou querer, então você vai cruzando as pontas, a trama não muda não, vai cruzando e forçando eles a ficarem mais na vertical, tem 3 voltas, já ficou retinho, agora eu vou começar a subir, mas abrindo uns poucos para chegar aqui no meio, para formar o bojo do vaso, então eu já dei 3 voltas aqui, eu vou começar a inclinar eles para cá, em vez de deixar eles retos, eu inclino eles para cá, aqui é um adiantado, aqui esse começou fininho, olha lá, ele foi abrindo, começou fininho, eu fui inclinando aos poucos, cada volta inclinava um pouquinho, pronto, isso aqui é o que eu quero para a minha peça, e aqui não tem segredo também, viu, agora em vez de eu colocar reto, eu começo a tramar, inclinando os canudos para o interior do vaso, em sentido interior do vaso, eu vou tramando e forçando eles, olha lá, para eles ficarem no interior do vaso, olha lá, ele vai fechando, pessoal, cheguei aqui, né, aqui, já fechei aqui, conforme fui tramando, ele foi fechando, 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 né, aqui eu estou utilizando, é um tubo de papelão, você vai chegar até na espessura que você precisa, você vai colocar ele aqui dentro, e agora é muito fácil, agora você vai seguir o molde aqui que você colocou, uma dica pessoal, quando você estiver tramando, 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 e ele ficar muito próximo os canudos um do outro, porque a tendência, quanto mais você trama, quanto mais você vai fechando, os canudos vão se aproximando um do outro, como a trama cruzada, ela é uma trama que não existe, números de canudos, né, se separa ou ímpar, tanto faz, o que você faz? aí você pode, ó, eliminar, você pode ir tirando, o excesso de canudos, está abrindo aqui a boca do vaso, vou abrir mais um pouquinho, olha, pronto, aqui como é que ficou a boca, vamos dar a finalização aqui dos canudos, os canudos de trabalho que eu tenho aqui, esse canudo aqui, ele ia passar por trás desse canudo aqui, então o que eu vou fazer aqui, eu venho aqui com a chave de fenda, ou a ponta da tesoura, vou fazer uma abertura aqui, na abertura que eu fiz aqui, eu vou passar ele aqui, entre a trama, o outro ponto que é o canudo de trabalho, ele ia passar por esse canudo aqui, então eu vou fazer a mesma coisa, eu venho aqui, faço a abertura, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, eu vou pegar um canudo, vou fazer no canudo da frente aqui, eu vou fazer a mesma abertura que eu fiz, aí eu venho aqui, vou passar ele, o penúltimo, esse que sobrou aqui, vai finalizar, onde você finalizou a trama, esse canudo que está aqui, é um dos canudos de trabalho, que estava passando aqui, então não tem problema, você encaixar ele no mesmo espaço, você passou cola, aqui para finalizar, fez o acabamento, deixa secar a cola, aí você vem com a alicate aqui, e corta ele, fica assim, essa dica aqui pessoal, vale para qualquer tamanho de vaso, a única diferença, então você vai aumentar o número de canudos, e vai fazer o vaso do tamanho que você quiser, pode estar usando forma, pode, também pode, mas se você não tiver forma, e for fazer uma peça, que você não tenha uma forma, para fazer a peça do tamanho que você precisa, você vai poder estar fazendo a mão livre, igual eu fiz aqui para vocês, verem que tem possibilidade, de fazer a mão livre sim, tá bom?